Maria de Lua Maria de Lua Maria de Lua você ver amanhã já era esperto naquela época e ficava a cantar como se fosse uma cascata qualquer água tem essa propriedade da limpeza, do agradável então comecei a sair do banheiro aí uma vizinha falava que eu cantava muito gostava bem, gostava de comer e tal e assim de repente resolvi cantar o dia é tudo que eu queria os seus olhos mesmo que eu tinha vamos lá? com os olhos, viu? um beijo teu 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 um beijo um beijo sou a chuva que lançarei pelotas, bagé ela passou passou na sua na sua trajetória ela passou de bagé, passou por pelotas com mariscos e moluscos eu segui aquele rastro e vim parar em Porto Alegre aquela louca a Bethânia foi a primeira foi a primeira experiência em várias coisas a Bethânia é uma como uma caixa de Pandora cheia de surpresas toda vez que se apresenta uma pessoa emblemática uma pessoa que ia... o mundo é a seus pés eu conheci a Bethânia através de um colega músico que ele foi ele foi para uma fazenda de casa de recuperação psicológica que ele não aguentava mais tocar com a Bethânia um convívio pessoal assim fácil não é comigo ela não é difícil porque eu acho que como nós somos mulheres nós nos entendemos muito bem mas eu sei de histórias terríveis dela com os músicos e com a produção não é muito exigente tem muitas manias normal assim de qualquer artista até para um artista do tamanho dela bem pouco acho que a maior frescura que ela tem assim mesmo é a questão do microfone que ela sempre traz o microfone dela e prefere sempre usar o microfone dela do que o microfone aqui do estúdio mas no mais uma pessoa ótima olha isso é isso ai uma pessoa pouco exigente é um outro temperamento acho que a gente tem que ter assim um pouco mais de de pulso com os gaúchos porque eles são de um temperamento muito forte eu gosto muito de trabalhar com eles sempre que venho eu não trago músicos de outro lugar para fazer com eles assim mas são teimosos, marrentos assim são os meninos mas crianças não porque a gente começa a rir no chão mas é um trabalho sério são as duas né o repertório da Bethany não é fácil de tocar é um trabalho sério e bem ensaiado e tem que ter muito pique de palco e profissionalismo e no caso é uma cantora muito exigente talvez o primeiro papel que eu tive que assumir tocando assim foi um eu acho que dentro da carreira foi um marco nesse sentido porque até então eu nunca tinha experimentado nada disso é tocar com a Bethany é uma baita responsabilidade sempre foi assim muito emblemático tocar com essa figura ímpar ímpar da música popular brasileira e é óbvio que eu tremia desde a primeira vez tremia nem né para ver assim era complicado hoje eu já me divirto no show já sorrio né mas durante muito tempo eu tive que fazer psicoterapia uma convivência como todas as outras né com tumultos a Bethany ela é exigente ela exige uma coisa quando ela quer muitas vezes a gente entra em conflito eu acho que aquela canção não cabe ali isso aconteceu já desde o princípio acho que concordando com ela se torna fácil né os ensaios as vezes foram meio como é que pode dizer não áspero em alguns sentidos mas no sentido de tentar entender ela queria uma coisa queria uma coisa e a gente se transforma em 3, 4, 5 até chegar na formatação do que ela queria né depois que chega tudo bem tudo resolvendo mas tirando isso é uma muito geniosa não é genial é geniosa né as vezes ela te trata bem te da carinho te da conforto mas as vezes bem pedrada uma presença né eu acho que no espírito cultural dessa cidade com a sua irreverência com a sua alegria a Bethany é muito carente precisa muito da gente precisa muito da gente mas as vezes não pode deixar né que aquela pessoa que tu tá não quer muita atenção a gente as vezes tá ela quer o falcão mas o falcão não quer ela então tem que ter a paciência as vezes o falcão também precisa da Bethany e a Bethany não quer saber do falcão mas comigo nós temos um entendimento que é o entendimento das sedas o entendimento do algodão o entendimento do tecido nobre do linho então comigo ela é ok ela é uma deusa e o resto apenas rostos né e eu fiquei ali do ladinho sustentando ajudando e dando a minha contribuição com alguns acordes assim mas é isso ai né como ela sempre diz né a estrela é ela nós somos a terra né brilhinho somos de tudo isso em seguida eu tenho uns tiques assim que acontece assim foi uma coisa muito difícil pra mim mas agora eu já consigo rir disso isso que é o importante né na vida é a gente rir do que a gente passa mas isso é o mais importante esses 30 anos eu acho que tem uma comunidade até de músicos que vivem numa fazenda lá perto de Bagé de pessoas que tocavam com ela no início também e que ainda não se recuperaram mas eles estão bem lá eles vivem bem em escovadores essas coisas sabe bicho verde sabe eles choram eles choram eles choram eles não podem ver sabe as vezes quando passa um cavalo eles só vem o rabo do cavalo eles choram achando que é o cabelo da Bethany já vi vários dar esse depoimento porra não precisa comentar eu gosto muito adoro é uma amiga uma irmã uma companheira a gente só não só não faz sexo né tudo certo tudo certo para o nosso casamento muita gente na igreja esperava o relógio já marcava cinco horas muita gente indo embora e a mulher ainda de chegar é lindo foi aí que alguém veio me avisar acertes veja só como um castelo se desfaz uma moto foi embora da cidade que infelicidade ela foi sentada atrás do o a poesia está em tudo realmente está a poesia no carreteiro de chá a poesia no bobo de camarão o espeto corrido adoro o espeto corrido só que me cansa porque eu tenho que correr atrás então eu falo o espeto vem aqui o espeto não para eu estou sempre correndo atrás do espeto sempre quando eu vou a espeto corrido eu falo vou botar minha roupa de jockey eu vou assim com um abrigo com um tenizinho uma coisa leve para poder né pegar o pique porque o espeto corre muito aqui no sul impressionante 30 anos eu achei que fosse 20